Inshalá, muito ouro! O assunto de hoje é esse metal precioso em que você já deve ter pensado em investir, mas ainda não sabe como. Vem comigo que eu vou te explicar. O ouro tem sido um dos investimentos mais buscados por aqueles que querem se proteger do vai e vem do mercado. Isso acontece principalmente por dois motivos. Ele é um dos ativos financeiros mais seguros, já que é sempre muito buscado, ou seja, tem uma demanda garantida, mas a quantidade disponível aumenta muito lentamente. Além disso, as maiores potências do mundo têm as suas reservas de ouro, justamente como proteção. A cara da riqueza. Ficou interessado? Então, presta atenção. Existem algumas formas de investir nele hoje em dia. Uma delas é diretamente pela Bolsa de Valores e pelo Home Broker. Nesse caso, o processo é parecido ao de investir na ação de uma empresa. A B3 oferece três opções de contratos para quem quer investir no ativo. Anota aí! OZ1D, OZ2D e OZ3D. O que muda é só a quantidade em gramas negociada em cada contrato e a liquidez. Outra opção são os fundos de investimento que aplicam em ouro. Funciona assim. O investidor compra algumas cotas junto com outros investidores. A gestão do fundo fica por conta de um especialista, que aplica esse investimento no que a gente chama de contratos futuros de ouro. Nesse caso, o quanto você vai ganhar depende muito da variação do preço do metal. E o gestor do fundo é remunerado com uma taxa. Também dá para investir em ouro pelo Certificado de Operações Estruturadas, que é o tipo de investimento que combina características da renda fixa e da renda variável. Ainda tem a opção de comprar barras de ouro, mas isso não é nada comum hoje em dia, já que pode ser arriscado. Agora que você já entendeu as formas de investir em ouro, é sobre uma conta aqui na Genial. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita para compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto